Nós estamos aqui no Cintego, onde está havendo uma convocação para uma manifestação. E para saber mais sobre isso, eu estou aqui com a presidente Roselena. Tudo bem, Roselena? Explica pra gente qual é o objetivo desta manifestação. Pois é, o objetivo é o mesmo, em relação à reforma da Previdência. Nós somos contra, nós somos contra porque nos afeta muito, prejudica a educação. E como nós trabalhamos em defesa da educação, porque a gente entende que a formação social se dá através da educação do ser humano, então nós somos contra porque prejudica todos os trabalhadores. Prejudica o trabalhador da educação e prejudica todos os trabalhadores públicos. Prejudica o trabalhador de um modo geral, porque prejudica também o trabalhador do campo. A manifestação se dará amanhã, dia 13, nós reuniremos aqui na porta do Cintego e sairemos em uma manifestação a partir das 9 horas. Estamos aqui aguardando toda a categoria, todo o pessoal da educação, nossos colegas profissionais, e também os homens do campo, o trabalhador do campo, todos os funcionários públicos que serão prejudicados com a reforma da Previdência. Porque o nosso propósito é mostrar para a educação que a gente não está fazendo baderna, nós queremos apenas mostrar a nossa indignação, porque nós que ganhamos o salário mínimo, o menor salário, nós estamos sendo prejudicados, enquanto deputados estão recebendo altos valores para aprovar uma reforma que não afeta a eles, e sim o trabalhador, a mola mestre que move o Brasil. Quero primeiro agradecer vocês por nos dar essa abertura, nos dar a oportunidade de convidar todo o trabalhador que está preocupado em se aposentar, porque com essa reforma nós corremos o risco de nem aposentar. Muitas pessoas que estão começando a trabalhar agora correm o risco de não aposentar. Daqui a pouco, se a gente deixar, se a gente não mostrar a nossa indignação, se a gente não mostrar para a população, para que nos apoiem, daqui a pouco ninguém se aposenta. A gente tem que ir para a rua, a gente tem que fazer assembleias, a gente tem que manifestar. E eu convoco aqui todo o trabalhador que se sente prejudicado, e pode ter certeza, todos os funcionários públicos e homens do campo e as pessoas que ganham menores salários serão prejudicados. Então, venham com a gente para a rua, mostrar a nossa indignação e dizer para esses políticos que nós não aceitamos, não concordamos com a reforma da Previdência. Fica aí o convite para todos os servidores públicos, dia 13 de agosto, a partir das 9 horas da manhã, aqui na porta do Sintego. Voltamos com vocês aí no estúdio.